Olá, na próxima quarta-feira, dia 28, a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel com a Frente Parlamentar Sucroenergética, juntamente com a Frente Parlamentar da Águapecuária e a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, estão organizando um café da manhã para discutir sobre o programa RenovaBio, eficiência energética e descarbonização. A UbraBio, juntamente com outras entidades representativas do setor de biocombustíveis, está convidando todo o setor para participar desse café da manhã, onde nós faremos uma discussão desse importante programa que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética e agora precisa de um arcabouço legislativo para que ele seja implementado. Participe!